Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Shadow, e hoje com um vídeo muito bom para mostrar para vocês como ter renda passiva na BuySwap, mesmo sem gastar um centavo. Cara, conheça o programa de referências, ou de referal, se você quiser chamar assim, indicações da BuySwap. Como funciona? A gente já sabe que a BuySwap é a melhor DEX que a gente tem na rede BNB atualmente, e é o seguinte, você faz um swap dentro da BuySwap, você ganha de volta uma porcentagem daquela transação em tokens BSW na sua wallet. E não é só isso, se você convida o seu amigo pelo seu link, e ele faz swaps, você ganha uma porcentagem desse swap dele também. Então, sendo somente isso, tá? Ele montou uma farm, você ganha uma porcentagem dos rendimentos que ele tem em farm. Ou ele entrou numa pool ali, de tokens BSW, você ganha uma porcentagem também. Então, olha que sensacional. E nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando o meu rendimento aí de referals do último mês, para vocês terem noção de como funciona esse programa, beleza? Estou aqui na página da BuySwap, o primeiro link na descrição, ele já te joga aqui. É só conectar a MetaMask e começar a utilizar, tá? Eu não uso mais a Pancake só quando é extremamente necessário, porque a Pancake não me dá benefício nenhum, tá? Pode parecer pouca coisa, mas cada swap que eu faço aqui, eu ganho de volta uma porcentagem da transação. Aquela grana que ia para o limbo, que sumia, tá? Que você não tem como não pagar a taxa ali do swap. Toda exchange descentralizada, toda DEX, toda plataforma relacionada aí no seu swap, tem taxa em cima da sua transação, tá? No caso da BuySwap, que a menor taxa é 0.2% em cima do seu swap, tá? Pesquisem aí. PancakeSwap tem taxa maior, todas as outras DEX da rede BNB tem taxa maior. A BuySwap tem a menor taxa e ainda dá de volta até 50% do valor dessa taxa da sua transação, tá bom? Como ganha essa taxa? Você vem em Trade, Exchange e olha que sensacional. Você faz o swap, vamos supor aqui, BNB para a BSW. Mesmo que essa quantidade pequenininha, você paga o 0.2% e recebe o Fee Return aqui. Tá vendo que interessante? Parte da taxa do seu swap volta para você aqui em Fee Return e você consegue fazer o Withdrawal a hora que quiser. Olha aí. Pode não parecer muito, tá? Mas funciona. Fez o swap, você ganha uma porcentagem da transação de volta. E como eu falei, pode parecer pouco, tá? Mas eu já ganhei uma graninha aqui nesse Fee Return. Pode parecer pouco, mas é uma grana que você perdia e agora você não perde mais. Você vem em Earn, Referral Program, Programa de Indicações ou de Referidos, depende de como você chama, tá pessoal? E aqui você gera o seu link, tá? A pessoa entrou na BuySwap pelo seu link, conectou a Metamask, beleza. Ela fizer o swap, fizer uma farm, tudo você vai ganhar uma porcentagem das taxas de transação dela de forma simples, tá? E assim, não é, como que eu posso dizer? Não é tokens gerados a mais. É uma porcentagem da taxa, uma porcentagem do que ele gera, você ganha. E é bom utilizar esse link, tá galera? Não é porque não utiliza o link de Referral que ele vai ter essa porcentagem, não, tá? Vamos supor que ele faça uma farm e ele não vai ter o 5% do que ele gerou indo pra pessoa que ele indicou. Esse 5% vai pra BuySwap. Então é muito melhor você entrar pelo link de alguém que pelo menos alguém vai estar ganhando alguma coisa quando você faz farm, swap e também participa aí no staking de LaunchPools. Então, olha que sensacional. Faz o link e você seleciona a quantidade que você quer dividir entre você e seus amigos. Então você pode pegar, por exemplo, 5% daqueles farmar e ficar com 2,5% e dividir os 2,5% pra eles. Então o cara ainda ganha mais grana utilizando a BuySwap. Outro ponto, Swaps, Referral. O cara fez o swap aqui como eu mostrei, ele vai ganhar o Trade Fee de volta aqui até 50% na forma de tokens BSW. Então é uma grana que nas outras decks você perde. Aqui você ganha de volta e conforme ele faz o swap, você ganha uma porcentagem aqui e depois você tira e faz o que quiser com a grana. Por exemplo, eu já saquei o Farm Referrals nos últimos meses. Então depende dos meus Referrals aí fazerem o Harvest das Farms deles e aí eu vou tirando de novo. Mas olha o tanto que eu acumulei aqui de Swaps, Referrals. 53 BSW. Vamos dar uma olhada aqui no CoinGecko pra gente ter uma noção de quanto vale isso. Então ali foi uma grana que eu não gastei nada. 53, cara, eu ganhei 13 dólares em um mês na BuySwap, literalmente sem fazer nada. Só porque um indicado fez seus swaps dentro da BuySwap. Um só não, vários indicados, porque eu tenho 10, ó, total swap friends. Então dos meus indicados tem 10 usuários que utilizam a BuySwap pra fazer seus swaps. Ganhei 13 dólares. Então, você não utiliza a BuySwap? Pessoal, primeiro link na descrição, faz seus swaps aqui. Mesmo que você não indique ninguém, você vai ganhar a porcentagem ali dos seus swaps de volta na sua wallet e você faz o que quiser. Pode colocar na pool, pode colocar liquidez e farmar, fazer o que quiser, tá bom? Vou clicar em Withdrawal aqui, seleciono a quantidade, tem uma pequena taxinha pra você fazer o saque. Beleza. Assinei a transação, ó, vai ficar no histórico e demora um tempinho aí, às vezes algumas horas, pra você sacar essa grana. E veja o que eu já saquei aí todo mês, cara, praticamente, eu vou sacando aqui o que eu acumulo dos meus referrals. Então, é um programa sensacional. Aí, por exemplo, você pode pegar o que os referrals geraram aqui de farming, de swap. Vem aqui, ó, em Earn Multi Reward Pool, coloca seus tokens pra render uma API de 1.300% ao ano. Então, é uma grana que você não gasta nada e você consegue fazer o que quiser. Quiser vender os tokens? Beleza. Faz os swaps do BSW pra BNB, o SDT e o caramba. E ainda ganha de volta a porcentagem da taxa lá. Olha que sensacional. Beleza? Então, galera, eu vou deixar os links da BISWAP na descrição. Primeiro link te joga na BISWAP pra você conhecer. Não esquece de entrar nas comunidades da BISWAP. Eu vou deixar os links pra grupo do Telegram, Twitter. Também vou deixar link pro Space Agents, que é o programa aí pra quem é criador de conteúdo. Então, acompanha que tem muita coisa interessante. Ó, Space Agents Program. Então, aqui tem o Space Agents Program. E eu vou deixar também os links aqui para todas as redes da BISWAP. Você vai clicar no link e aí você acompanha as comunidades, Twitter. É sempre bom ficar por dentro das novidades e acompanhar tudo que tem de bom aí. Fechou? Se você não utiliza a BISWAP, pessoal, use, tá? Deixa a panqueca de lado, usa a BISWAP que você ganha benefícios. E lembrando, o Token BSW é a segunda maior dex na rede BNB Chain. Na minha opinião, é a melhor porque tem vários benefícios. Tá listado nas maiores exchanges do mundo, tá? O Token BSW está listado na Binance e várias outras gigantes exchanges, tá? Então, eu vou deixar aqui a página do Referral Program, onde você ganha dinheiro, criptomoedas, apenas indicando seus amigos para utilizarem a BISWAP. E porcentagem do que eles gastam aí no swap vai pra você. Fechou? Não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. A gente se vê na próxima e valeu! E até a próxima e valeu!